Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Estrelas do céu, a cintilar Flores do ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia Vou cantando essa canção Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda Você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador O Salvador Não vai precisar廢lo 6 tomaras vi cardeos Obrigado.